Família, vou pedir pra vocês se inscrever no canal do meu irmão Gui aí, galera. Vai passar um trailer do canal dele, certo? Antes de assistir o trailer, vocês se inscrevam, certo? E acompanhem o vídeo do Luke. Tamo junto. Galera, tamo iniciando mais um vídeo só aqui de vida real aqui do Reb, certo? E nesse vídeo aqui, tamo caiu oito de um parceiro meu. Ele acabou de comprar essa i8, família. Olha que tá linda, tá originalzinha. E o que a gente vai fazer nesse vídeo aí, galera? Vamos fazer aí Uber com a i8 dele, certo? Vamos pegar as novinhas aí e levar, certo? Fazer o Uberzão top nesse vídeo. Então, amassa no like aí pra você ver como que vai ser, galera, certo? Vamos pegar a i8 dele. Só que antes da gente fazer o Uber, galera, a gente vai pegar a i8 aí. A gente vai pegar essa i8 aqui que vocês estão vendo. Essa i8 que vocês estão vendo e vamos personalizar ela, certo? Daquele jeitão. Então, vamos, ó, levantar a portinha. Top essa i8, hein, família? Vamos colocar aqui em primeira pessoa, né? Que o pessoal gosta de primeira pessoa. Vida real tem que ser em primeira pessoa. Também não é assim, né, galera? Porque o pai tem um drone aqui. Tem um drone que grava por fora também, hein, galera? Vocês não podem esquecer disso. Mas vamos colocar em primeira pessoa aí também, que vocês gostam aí dessa câmera. E vamos lá pra oficina, galera, que a gente vai personalizar ela ao máximo. Vai personalizar a i8 aí ao máximo pra poder fazer o Uber com ela, hein? Vai ser um Uber aí pesado. Um Uber aí de carro de luxo, né? Um carro premium e ainda bem modificado, família. Olha a interna da i8. Não, dá atenção nesse carro. Você é louco. Que chave, hein? Então vamos lá pra oficina agora pra gente dar aquela atenção especial na i8. Deixar do jeitão. Eu vou deixar ela mais bizarra ao máximo, galera. Mais chamando a atenção. Quero deixar ela bonita também, né, galera? Quero deixar ela feia, porque ela vem bem bonita aí, o original. Mas a gente vai dar aquela modificada top, galera, agora, certo? A roda eu não vou mexer, galera. Eu vou deixar essa roda original pra gente fazer o Uberzinho com ela. Porque essa roda aqui já é muito louca. Eu só vou dar uma abaixadinha nela assim, ó. Pra ela ficar mais estética, pra ela ficar mais pregada, ó. Olha que linda, família. Não, ela já dá outra visão assim. Cê é louco. Vamos pintar ela aqui, ó. Deixar ela diamantada com preto, com certeza. E a cor agora, galera, vai ser uma cor especial. Que a gente nunca pintou a i8 aí, certo? Vai ser uma cor muito diferente. Que eu gosto muito, galera. Acho muito louca. A gente vai deixar uma cor aí surpresa, galera. Vamos ver que cor que cês acham que é. Aí, família. Dá uma atenção nessa i8. Olha que top, galera. Laranja ou vamos deixar ela vermelha, galera? Bem vermelha. Assim é mais top, né, galera? Vamos deixar aí o vermelho dela no vermelho meio apagado. Agora a gente deixou o vermelho Ferrari, família. Agora sim a i8 tá muito linda, família. Muito linda mesmo, hein? Dá uma atenção. Vamos deixar os farol dela vermelho também. Ó, a i8 aí. A i8 possuída, galera. A i8 do mal, hein? É, essa a i8 aqui é mala, hein? Vamos deixar ela aí também com esse filminho clarinho ou preto, galera? Vamos lacrar, vamos lacrar. O berzão lacrado aí. Se é louco, ó. O berzeira lacrado. Que top que ficou a i8, hein? O que cês acharam, família? O que cês acham de colocar um somzinho aí pra os passageiros ouvir, galera? Quando ouvir o somzinho aí não vai entender nada, tropinha. Não vai entender nada. Mas vamos pôr aqui atrás, pelo menos esse aqui, ó. Pra tocar da hora. Esse aqui vai tocar legal. Certo? E finalizando. Vamos colocar um somzinho nas portas, galera. Pra ficar bem diferenciado também. Olha isso, galera. O somzinho na porta aí. Isso é louco. Diferentão, galera. Diferentão demais. Vamos colocar também aqui, ó. Um turbinho nela. Vamos colocar um turbo, galera, ó. Vamos colocar um turbo nela aí, ó. Acho que já colocamos, galera. Já colocamos aqui. Vamos sair agora, ó. Dá uma atenção, tropa, ó. Olha isso. Será, será, galera, que essa E8 aqui vai tá chave? Cê é louco. Não sei não, hein, tropinha. Não sei não. A E8 parece aí que tá bem top, hein. Será que vai chamar atenção mesmo? O que vocês acham, tropinha? Cê é louco, hein. Imagina essa E8 de noite, galera. Imagina esse brinquedo aqui de noite. Cê é louco. Vai ficar fantasma demais, galera. Muito linda. Então vamos lá. Vamos ligar o aplicativo aqui. Vamos ligar o aplicativo pra gente pegar a primeira passageira aqui. Certo? Ligar o aplicativo daquele jeitão. E eu marquei só pra pegar pra passageira mulher, hein, galera. Não quero macho no meu carro, não, hein. Não quero jogador caro. Não quero macho no meu carro, não. Só vai pegar passageira mulher agora, parceiro. Então vamos aí. Ligar aqui o aplicativo. Ligamos aqui o aplicativo. E agora vamos esperar tocar aí, família. Vamos esperar tocar aí. Quando tocar a gente já embica, hein. A gente já mete marcha aí e vai pegar passageira. Galera, se inscreva no nosso canal, parceiro CM Tech. Tá quase batendo as 4 mil horas, galera. Conto com a ajuda de você. Tocou aqui, família. Tocou aqui a primeira rodagem aqui. Mas acho que hoje a gente vai fazer só uma rodagem, hein, galera. Só uma rodagem básica aí com a passageira, com o passageiro, certo? O primeiro aqui, ó. Vou parar o carro aqui. Lá no bairro dos boys, família. Lá no bairro dos boys. Na rua do restaurante lá, certo? Lá no bairro dos boys. Então vamos pra lá. Vamos embicar lá, família. Lá no bairro dos boys, certo? Vamos encostar lá. Que a passageira tá lá, família. A passageira tá lá. Daquele jeitão, certo? Então vamos embicar pra lá agora. Pra gente ir pro bairro dos boys. Fazer aquela média, né. Aquela presença com a I8 com som nas portas. Você é louco? A I8 com som nas portas, família. Tá demais essa I8, hein. O que vocês acham, Trapinha? O bagulho tá mala. Então estamos indo lá buscar a passageira, certo? Vamos dar atenção. Já vou logo. Se ela for bonita, se ela for bonita, vou logo dar ideia, família. Tô nem vendo. Tô cachorrão, hein. Tô cachorrão. Hoje, ó. Somzinha nas portas. I8, você é louco. Os caras não vão entender nada. Você falou que mora aqui, galera. Meu parceiro Renato Garcia que mora aqui. Nessa goma de boy aqui dele. Você é louco. Essa goma é de boy, hein. Vamos embicar pra cá agora, ó. Aqui na gominha, ó. Na gominha de quebradinha. Essa gominha é chave, hein. É na goma aqui da esquina. Essa aqui, ó. Virando a esquina aqui, ó. Ó. Goma pesada, hein. Ó. Marronzinha, parça. Vamos encostar aqui. Que ela vai sair. E a gente já começa um Uberzinho com ela. Olha isso, galera. Minha entrou aqui no carro aqui, ó. Mó gata. Família logo da ideia, hein. Vamos ver. Vamos desenrolar com ela. Será que ela namora a família? Não sei, hein. Vamos perguntar pra ela aí. Oi, tudo bem, moça? Tudo. Quanto ano você tem, moça? Eu tenho 24. Qual o seu nome? Bianca. Ah, tá. Então, moça. Gostou do carro? Sim. Você já viu um Uber assim, moça? Nunca. Silver é chave, né? Aham. Sabe que carro é esse? Não. É E8. Sério? Aham, eu comprei aqui e tô fazendo Uber com ela, né? Ah, sim. Qual que é o seu destino, moça? Shopping. Você namora ou solteira? Solteira. Tá. Então, vamos ali. Eu vou te levar no shopping. E depois você me passa o seu número, beleza? Aham. Galera, deixa eu não vir aqui no shopping agora. Cê é louco. Logo eu peguei o número. Família, estourei. Estourei demais, tropinha. Cê é louco. Peguei o número aí da novinha. Certo? E agora vamos lá pra oficina, galera. Que eu vou devolver aí a E8. Que meu parceiro acabou de comprar ela, né? Falou que eu podia fazer umas modificaçãozinhas nela aí. Tranquilo. Que eu deixava do jeitão. E agora vamos escolher. Vamos lá pra oficina, galera. Pra gente deixar aí oito lá. Certo? E finalizar o dia aí. Certo, galera? Quero dizer pra vocês aí que logo, logo a fardinha do pai vai estar chegando. Como vocês sabem aí, falta pouco, galera. Fardinha aí da polícia. Então aguarde. Quando chegar a fardinha vai ser só enquadro nos malos, hein, galera? Que a gente vai descontar tudo que a gente... Todo enquadro que a gente já tomou na vida a gente vai descontar. Então acompanha no canal que logo, logo a fardinha do pai vai estar disponível. Certo? Pra mim poder pegar. A gente vai fazer aí... O vídeo é um pesado aí no canal do Luke. Olha como que ficou a BM, hein, galera? Não. Olha isso. Invocada essa BM. Cê é louco. Top demais, galera. Eu gostei demais aí da BM. Como ficou... Ficou muito linda, galera. Muito da hora aí. Ficou estilosa pra caramba. Certo? E é isso, galera. Logo, logo também a atualização do online aí. A gente vai fazer vida real até online, galera. Vamos fazer aí o... Rebaixados Elite RP. Rebaixados Elite Brasil RP. Se você quiser participar do RP aí, vida real. Certo? Acompanha aí no canal do Luke que vai ter o RPzão também pesado. De que não pode... Olha, não pode... Não pode... É... Não pode subir na calçada, certo? O carro se não toma multa. Não pode parar em frente às casas também que dá multa, certo? Não pode passar rápido no radar. Vai ser top, galera. Vai ser top. RPzão aí vai estar rolando no canal do Luke. Então não perca, galera. Não perca nenhum vídeo aí. Sempre seja por dentro do canal do Luke pra você não perder as novidades aí. Certo? Estamos esperando a atualizaçãozinha aí do carro se abaixando no online. Pra gente começar aí, certo? Fazer um RPzão aí daquele jeito, tropinha. Certo? E é isso, família. Vou estar encerrando aqui pra vocês, certo? Quero agradecer aí todo mundo que fidelizou e que curte aí o comentário. Sempre comenta. Sempre deixa o like. Sempre dá o salve aí, galera. Isso ajuda demais o canal. Fortalece demais. E já, já eu vou fazer o vídeo aí mostrando a votação, galera. A votação lá dos carros que tá ganhando, certo? Eu vou mostrar pra vocês a votação na íntegra. Daquele jeitão. Os carros que tá ganhando lá a votação. Vou estar mostrando. Você que quer participar da votação, galera. É só olhar o vídeo aí. O primeiro vídeo de votação tem o link do Discord na descrição do vídeo. Certo? Mas eu vou deixar o link do Discord também na descrição desse vídeo aqui. Pra você entrar e votar lá, galera. Na aba de votações. Certo? Tamo junto, galera. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.